Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Genildo Souza, este é o canal Ser Tão Sincero. Bom dia, meus amores. Tudo bem, pessoal? Esperamos muito que sim. Manhã gostosa de sábado. Estamos aqui, a Nininha, os dois de cinza. Aí, ó, com as camisetas aí do nosso amigo Tuca, né? Móveis Tuca, né? Lucineia Antônio, de Curitiba. Um forte abraço, viu, meu amigo? Um abraço, Leia. Um abraço, Tuca. Vendo essas cores bonitas aqui. Cinza, ó. O céu tá cinza também. O dia hoje amanheceu. Pra combinar com o céu? Atípico, né? É verdade, pessoal. E nós viemos aqui fazer uma colheitinha pra estar mostrando pra vocês. Porque, graças a Deus, a gente tem sempre o que colher, né, Nininha? Graças a Deus. Planta, cuida e tem pra colher, graças a Deus. Então, vamos conosco? Vamos nessa, né? Isso. Tá coçando o olho? Temos irritação. Vamos conosco. Olha aí, pessoal. Eu trouxe o carrinho, né? E a Nininha pergunta, pra que o carrinho? Pra que o carrinho? Pra que o carrinho? Olha aí, pessoal. Não é assim grandão, né? A banana é quase do meu tamanho. A banana é quase do meu tamanho, né? Olha, gente. É ele mesmo que tá falando. Não sou eu, né? Quando eu falo, ele fala assim, Mas que gracinha, né? Ele já é a gracinha. Não é só pelo cacho. O cacho não é grande, né, pessoal? Mas é o tamanho das bananas. Mas é só o Genildo, que é pequenininho, não, gente. Eu também sou pequenininha. É, então, por isso que eu tenho... Nininha é... Eu tenho metro e cinquenta... Eu acho que era um metro e cinquenta e oito. Agora eu tô com metro e cinquenta e sete. Pequenininha... Ué, tá diminuindo? Que negócio é esse? Lógico! Agora eu vou cortar, né? Segura aqui, Nininha. Ah, pequenininha. Segura aqui, ó. Que eu vou cortar o cacho. É. Nininha tá fazendo isso de polia. Cuidado. A camiseta. A camiseta. Será que eu tô te vendo, meu Deus? É essa luta. Tô te vendo, sim, viu? Tá vendo? Ah, que beleza. Sim. Desculpa aí, gente. Ó, cuidado com a camiseta, menino. Tá vendo? É. Olha que maravilha. Aí você vira com tudo, aí depois acerta a minha, né? Não pode. Mas você acertou? Você acertou? O lampião não acertou, não, né? É. Vou colocar aqui no carrinho, pessoal, porque foi lá pra cima, ó. Tá vendo? A Nininha falou, mas nós vamos tirar e já começaram a amarelar. E como é que tá o gordão? Essa maior aí é minha. Lá vem a Magali. Não é? Olha aí. Essa banana frita é uma delícia. Ela fica bem amarelinha. Essa é a banana da terra, né? Olha aí, já tá vendo? Da banana, não, pessoal. Por isso que eu falei, ó. Eu sou pequeno, mas meu pau é o grande. Meu pau deve dar uns 30 centímetros, aqui, ó. Mãe da banana. Pantaleão não, né, pessoal? Não. O palmo comum aí são 22 centímetros, né, pessoal? Aí tá aí, ó. Mas nós trouxemos o carrinho. Não foi só por isso, não. Eu vou virar, porque... Pra ela não pingar na banana aqui, ó. Pra cá, assim, ó. É isso aí. Tá vendo? Não é? Tem outro cacho ali, pessoal? Tem outro cacho aqui, mas esse aqui ainda tá novo, tá? Pode ver a diferença A diferença da grossura das bananas. Há tempo atrás, depois desse mandiocal aí, atrás da nininha ali, pra cima, nós mostramos um negócio. E aí, acho que vocês não lembram hoje. Então, nós vamos subir lá E nós vamos mostrar esse negócio Tem uma velha Nós vamos colher Não tenha medo que ela não ferrou, ó. Ela morde, mas quando tiver vários, né? Pousou no seu cabelo Depois eu espanto ela Tá bom, pessoal? Nós vamos pra lá com esse carrinho, porque Nem eu, nem a nininha não vai dar conta de segurar nessa banana Nem a outra colheita ali Vamos lá, né? Mostrando aqui pra amiga Lucheta Olha aí Tá prestando dos cuidados que Aqui tá pouco Pô A adubação Isso aqui, olha É a única que restou De Que a Lucheta mandou umas sementes De moringa Essa daqui já foi atacada umas 4 ou 5 vezes, não é, nininha? Foi Pela sua Pode ver aqui, ó, como é que tá, ó A situação, ó, tá vendo? Ó, que ela já perdeu o talo Pelas formigas, pessoal Aí eu vou vir aqui pra dar uma cuidadinha nela É a única, viu? É Lucheta E lá pra cima, naturalmente, as As buchas Não são atacadas, não Mas a moringa, coitado Aí é uma árvore Que tem muitas utilidades aqui na Caatinga, ok, pessoal? Agora nós vamos subir lá Que nós vamos colher mais uma Mais algumas coisas ali pra cima Dia de colheita É assim mesmo Já é dia de feira, né, nininha? É Então vamos Ó o carrinho aqui Vamos lá Olha aí, pessoal Passando aqui Que nós estamos subindo, né? Aí a nininha Pediu que tirasse É, coco Porque ela quer água de coco hoje Né, nininha? Quero Aí, pessoal Vem cá, meu Deus Olha aí, ó Aqui, ó Que lindeza que a gente viu Esse pezinho aqui Olha o tamanho do pé de caju, ó Tá vendo? Olha aí, meu amigo Alex E olha aqui, ó Vamos ver Esse é do vermelho? Não, nininha Eu acho que ele é amarelo É Se Deus e as abelhinhas permitirem Porque o ano passado As abelhinhas roeram Todas as flores, pessoal Aí vamos ver Se Deus permitir Nós teremos caju No final desse ano Ó Esse aqui é o pé menor Olha o tamanho do pé, pessoal Olha Pequeno Aqui os pequenininhos Produzem, viu, pessoal? Aí Olha lá Ó Esse outro, ó Ó a marra de homem Aí A marra de Cadê? Você não vê uma flor, ó Pézão desse tamanho Nenhuma flor Pézinho pequeno Aí, ó Flores Flores Tá vendo, ó Que beleza Segurar, né? É, então É o que eu falei Aí Vai dar permissão de Deus Nós estamos em três Que a nossa filha foi pra cidade É, nininha? É Aí, meu bem Segura aqui, ó Ali, ó Pra eu tirar Esses poucos aí Né? Uhum Baixinho é bom por isso, pessoal Baixinho é o pé de couro, né? Vamos ver Se ele não sair O caixa Eu vou tirar de um por um Não trouxe o podador, né? Vai dar aqui Um Já botei no chão Esse é meu Esse é meu E esse aí é meu Magali Água de coco é bom Porque tem Quais são, irmão? Os benefícios da água de coco Água de coco tem Magnésio Tem magnésio Calcio Olha aqui Nós estamos em três Não, esse é meu Esse é meu Esse é meu Olha, a nininha tem Aquelas três, pessoal Sim Vocês acham? A nininha que tem fibromialgia A água de coco É uma benção Vem aqui, minha Estamos chegando Olha que beleza Então, tinha que ser um daquele ali pra mim Ah é? O cacho todo? Sim Rapaz, você acha que ela dá conta, pessoal? Olha aí, vamos ver aqui Três Seis Nove Dez Ah, a nininha Todo mundo não dá conta, não Chega aqui, Vini Chega aqui, ó A Rosângela também Toma água de coco Baixinho o pé de coco Tá aqui, ó Né? O Vini, a Rosângela É Falou tanto na... O Vini, né? Uhum Foi na praia? Foi na praia, é É que eu levo? Segura aqui, meu bem Não, eu levo E essa peixeira? É pra tirar os cachos de coco? É do lampião Aí, Vini Tem mais aqui, ó Você pensa que acabou? Tá subindo já o pé de... É, de maracujá, pessoal Eu plantei um pé de maracujá Mas não é pra ele subir no coqueiro, não Aí uma galha foi A galha mestra Aí ele soltou Essa outra eu vou deixar Tá vendo? Chega aí, Vini Nós fomos vender, graças a Deus Essas últimas três semanas Que a gente Vende Tem vendido tudo A macaxeira toda, pessoal E aí Eu apuro o dinheiro Eu e meu filho A gente divide Olha lá Um cachinho pequeno, pessoal Mas tá todo Todo carregado Tá vendo? Cheio, olha aqui, ó Sempre assim, ó Precisa ver o que tá acontecendo, né? Que tá caindo alguns, né? É, é, Nini Isso é porque, olha aqui, pessoal A única adubação que tá sendo Tá sendo as, as flores dele É preciso Colocar Mas a gente tá sem esterco de bode aqui De cabra, entendeu? Olha aí, pessoal Bastante Coco mesmo, né? Entendeu? Vamos ver se eu consigo Pilotar e carregar o carrinho Vamos ver Ó, isso Que beleza Nós estamos chegando aqui, pessoal Onde nós deixamos algo pra colher Aí eu passei ontem Espera Aí agora Você já Já dei a dica, né? Já dei a dica Vocês vendo essa rama aqui Vocês sabem, né? Do que que se trata Olha aí, pessoal Ó Olha aqui, ó Ei, Nini Você não dá conta, não? É porque vocês não estão vendo, pessoal O celular não Mas é grande, viu? Dá conta, sim Dá conta? Não, meu bem Segura aqui Eu vou pegar Quantos queiro? Rapaz Aqui tem Depois nós vamos pesar E nós vamos dizer pra vocês No próximo vídeo Ela quebrou o talo, pessoal Tá vendo aqui, ó Mas isso aqui foi Quebrou Acidentalmente Alguém veio aqui pegar coco E pisou nessa abóbora aqui, ó E ela não está totalmente madura, viu? Entendeu? É, não está Não, não é melancia, não Mas está pesada, viu, pessoal? Mas o peso não quer dizer nada Cuidado, né? Quantos quilos? Mais de seis quilos Tranquilamente Entendeu? É um pesado Ainda bem que trouxe o carrinho, né? Nós estamos dizendo É, se não trouxe o carrinho Por isso que nós trouxemos o carrinho, pessoal Olha aí Compara abóbora com cacho de banana Tá vendo? Olha aí, tá vendo? Olha só Ok? É sempre assim, meu povo Aqui é uma benção Ah, ainda vai querer batata É, ainda vai querer batata Batata para o almoço Tá certo Batata doce, né? É É, batata doce Então nós vamos Dar uma estopada aqui E a gente volta daqui a pouco Bom, pessoal Como a Alininha falou Que era só para o almoço A gente colheu só isso aqui de batata E isso aqui também é para o nosso almoço Será que dá? Deve dar, Alininha, para o almoço isso aí? Acho que sim Essa abóbora aí principalmente É, né? Na ponta, é Tá certa Então vamos lá Segura aqui, meu bem A Alininha quer pegar ainda alface ali, pessoal Graças a Deus No sertão tem, viu? Graças a Deus Sertão tem disso, né? É, tem Pronto Tem Sertão tem fartura Sertão tem muito trabalho também São poucas pessoas que podem dizer Eu quero comer E vai ali no hospital Ô, Cléo Mostrando aí para você As Beneditas Aqui perto da horta Não ali na frente No jardim Essas aqui Espalhou por aqui Olha que lindeza Um beijo, Cléo Estão lindas, não estão? Um beijo, Thalita Pois é, pessoal Olha aí Tá vendo? Olha as mudinhas de couve Tem Uma iguana aqui Atacando Mas eu não vou Detonar Ela estava outro dia Ali naquele pé de mamão Mas é Não vou Atacar o bichinho não, pessoal Todos nós temos direito A sobrevivência Tá vendo? Olha aí Olha só as couves Com o tratamento Como eu falei Falei e repito Olha aí Chegou o adubo Desenvolve Essa que era a muda Que estava pequena Olha aí E aquela outra Estava mirradinha também A gente colocou Olha aí O nordeste, pessoal Tem Tem fartura O nordeste É viável Toda a região Nordeste É produtiva Pernambuco Bahia Alagoas Todo Pessoal Basta que Tenha É Incentivo Não paternalismo Não paternalismo Olha aqui Nós fomos Vender esses dias Eu e meu filho E a mulher perguntou Aqui o pessoal Fala roça Esse chuchu É da roça De vocês Dona Ana Irmã do Vanderlei Aqui de Mirandiba Um abraço Olha aqui Mostrando pra senhora Olha aqui É da nossa roça Mesmo Tem esse chuchu Aqui que fica Em frente Da nossa cozinha E É aqui Tá vendo Não é algo grande Não Mas a gente já chegou Aqui colher Uma caixa De chuchu É que aí Foi aquela questão Que a gente foi Vender E a pessoa Queria pagar 35 reais A caixa E eles vendem lá A dois reais O chuchu A unidade Nós Eu e meu filho Nós vendemos Um real A unidade Já escolheu Qual pé Nininha Eu escolhi O morango Que eu tô vendo aqui Aham Olha lá O morango É Seu cabelo Atrapalhou Tá vendo Um moranguinho Pequeno Que nós deixamos Que o morango Tinha alastrado Chega mais perto Aí O morango Tinha alastrado Tudo aqui Pessoal E a gente Precisava de horta Entendeu Precisa de horta O morango É delicioso Mas a gente Precisa Dessas belezas Que a gente Tá sempre Mostrando Pra vocês Não escolheu Ainda Meu bem O alface Ela me deu Um beijo Essa danada Sabia E passou O morango Gente Não é porque Tem 26 anos De casados Que a gente Não dá beijo Não A gente namora São eternos namorados Exatamente Pessoal Eu não fiz Nenhuma declaração Em rede social Pra Nininha No dia dos namorados Que esse dia dos namorados É inventado Viu pessoal Dia dos namorados São todos os dias Trate A sua esposa A sua companheira Como uma namorada Pessoal Nós temos 26 anos De casados Né pessoal E mais Um ano e meio De namoro E noivado Ok É meu eterno namorado Exatamente Eu te amo Olha que declaração Olha que lindeza Tá vendo pessoal Pois é pessoal O que nós queremos dizer Com esse simples Trabalhinho de hoje Esse simples vídeo De hoje É que o Nordeste É produtivo Eu volto e meio A fala pessoal Entendeu A mulher ficou assim Porque acho que a única As únicas pessoas Que produzem Chuchu Aqui Que vende chuchu Da própria região Aqui de Mirandiba Somos nós Eu e meu filho Entendeu E você vê É um pedaço Ele não tem nem 10 metros Né 5 por 8 mais ou menos É Isso aí é o nosso chuchuzeiro Aqui Ok pessoal E é isso aí A gente mostra pra vocês É Carrinho cheio Né Espera aí Nini Que eu já chego Tá vendo Desse jeito Entendeu Com tudo Que a gente Que a gente É Fala meu bem Precisa Mostrando Tá vendo Como é rápido Aquele processo Lá Daquela Daquela cebola Que eu tinha Feito a experiência Olha que tamanho Que já tá né Nini Acho que não foi Ó Agora que tá começando As que não passaram Pelo mesmo processo Né É verdade Olha aí Aqui tem uma Aqui bem Bem mirradinho Não é É verdade Vale a pena Né Vale a pena Você ter sua hortinha E Usa a cebola E da própria cebola Aquele pedacinho Que fica com a raizinha Você plantar Exatamente Vale a pena também Você ter uma vasilha Colocar uma cebolinha Plantar um pé de manjericão Que é uma delícia Manjericão Pra tempero É uma delícia Né Acho que é outro tipo É diferente daquele Aqui é mais clara A folha Né Mas é também Delicioso Pessoal E a gente tem aí A giló Minha mãe Gostava muito De giló Né A giló É uma delícia Eu lembro da minha sogra Fazendo abóbora Com giló Que abo Que abo Quando tava gravando Na Joyce Vocês merecem Vivaldo Félix Pois é Daqui a pouco Nós estamos Mandando abraço Pra vocês todos Olha só Olha que lindeza Come tudo Não pessoal Esse aqui Esse é o sertão Esse é o sertão brasileiro Nós estamos em pleno sertão Do Pajéu Na cidade de Mirandiba E pode comer sem medo Porque não tem Não tem nenhum veneno Nenhum agrotóxico O pessoal ultimamente Tá só fazendo As plantações Com agrotóxico E tá tendo muita gente Com câncer E com doença E tá aqui A gente tá mostrando Nenhuma delícia Um sertão produtivo Entendeu Um sertão sem veneno E um sertão sem fome Vamos lá mandar um abraço Pra esses nossos amigos Pois é pessoal Aí suor na testa Só pra tirar Aquelas batatinhas Já Estou ficando velho mesmo Né Mas é assim mesmo Pois é pessoal Hora do abraço gostoso Que vocês merecem Né Espero que não tenha ficado De um pedaço de alface Na minha boca Faz parte Eu tô sentindo Uma sementinha de morango Nos meus dentes Você quer? José Carlos E Rita De São João Da Boa Vista São Paulo Receba o nosso abraço Ô São Paulo Maravilhoso Que Deus abençoe vocês Deus abençoe o estado de São Paulo Todos vocês Esse pessoal maravilhoso aí José e Sueli São nossos amiguinhos aí De Recife Ô José maravilhoso Dona Sueli Pessoas maravilhosas Um abraço família A gente conversa Já são membros do nosso coração Recebo o nosso abraço E nós estamos ansiosos Pra ver a hora Que vocês vão chegar aqui No Sertão Sincero Na nossa simplicidade Viu? Deus abençoe a vida de vocês É Jorge Gregório É do Grande ABC São Paulo Ô São Paulo Grande ABC né Terra de trabalho né Terra que abraça Todos os brasileiros Todos os brasileiros Estão no estado de São Paulo Um abraço pro estado de São Paulo Sônia É nossa amiga lá do Cabo Frio No Rio de Janeiro Ô lugar maravilhoso também Um abraço Um abraço Sônia Um abraço Deus abençoe o Rio de Janeiro Deus abençoe o povo carioca O povo Cabo Frioense Como a nossa amiga aqui Um abraço Deus abençoe Jandira Lucena Patriota Ó que nome bonito Patriotas Todos nós somos patriotas Recebo o nosso abraço É Jandira Lucena Deus abençoe a sua vida Ana Maria Nogueira É outra que tá sempre Com o Sertão Sincero Aí também Pessoa maravilhosa Recebo o abraço Da Nininha e do Genil Do Sertão Sincero Um beijo querida Rose Marques também Não falta Tá sempre aí conosco Deus abençoe a sua vida Querida viu Rose A Delisa Sena Alcântara Também é amigona aí De sempre Receba o nosso abraço Deus abençoe querida Rosilda Silva Está lá em Poá Um abraço querida Poá Cidade Joia Tá escrito assim Na entrada da cidade É verdade mesmo É Um abraço aí Em Poá Pra nossa amiga Jerusa Você tá sumida Viu Jerusa Precisamos bater aquele papo Tá Que Deus te abençoe Querida E esposo dela né Como é que é Anderson É Isso Receba o nosso abraço E o Igor É Igor Filho né Pois é Tem a idade do Anjo Nosso filho aqui Era muito coleguinha do Anjo Meu conterrâneo Porreta Severino Ferreira Maria e esposa Estão lá em Juazeiro Estão lá em Juazeiro Bahia Oh conterrâneo bom Cabra bom Juazeiro pessoal Terra produtiva Estava falando pessoal Aqui também do Nordeste Olha lá o Nordeste Juazeiro Petrolina Juazeiro na Bahia Petrolina no Pernambuco São exemplos de que o Nordeste É Uma região produtiva Ok Maria Dalva Gonçalves É de Castelo No Espírito Santo Tá sempre conosco aí Receba o nosso abraço Amiga Muito obrigado pelo carinho Deus abençoe você e sua família Viu Josivaldo Soares Félix É de Recife Pernambuco Meu amigão Receba O nosso abraço Um abraço Que Deus te abençoe Pessoa maravilhosa aí Já é membro do nosso coração Receba o nosso abraço Você Nossa família Nós A sua família também Nós estamos mandando um abraço Caloroso Que Deus abençoe Deus abençoe Se Deus quiser Em breve É Nós estaremos ofertando Produtos do sertão aqui Não é pessoal Nós ficamos contentes também Meu filho Que nós fomos vender Num restaurante Né Já é cliente da gente Que compra Macaxeira E a mulher pediu a mais Né E aí A gente não questionou Foi ela que falou Né Perdão Ela que falou Né Olha Essa parte a mais Aqui O dobro do que ela pediu É porque foi um cliente Aqui almoçar E falou Que macaxeira Deliciosa Eu quero Essa macaxeira De onde é que é Ela falou Era um rapaz Que vende aqui Um pai e filho Que vendem aqui pra mim Ela falou Pois eu quero E só esse cliente Do restaurante Que é de Serra Talhada Comprou Seis quilos Da macaxeira Receba o nosso abraço Nosso abraço Pra Serra Talhada Esse lugar maravilhoso Aí Augusto Marinho Receba o nosso carinho Está aí em Serra Talhada É tomar uma água também Né Antes de começar Aqui o discurso Gilmara A minha cunhada Maravilhosa Está lá em Taubaté Um abraço Querida Receba o nosso abraço Deus abençoe A sua vida Vini Rosângela De Ferraz e Vasconcelos Berço da Ovo Itália Esses nossos amigões De Ferraz e Vasconcelos Um abraço Vini Tem coco Vini Pode vir E Rosângela Venha Venha logo E tem abóbora Pra fazer doce Também viu Rosângela E você é a nininha Pois é Ela gosta muito De cozinhar Ferraz e Vasconcelos Terra maravilhosa Berço da Ovo Itália Estamos cheio de amigos Cheio de nossos amigos Recebo o nosso abraço Ana Gaúcha Nossa amiga de sempre Membra do nosso coração Oh terra maravilhosa Rio Grande do Sul Que maravilha De povo Arretado Como diz aqui No Nordeste Que Deus te abençoe sempre Povo abençoado Paulo e Mari de Limeira Olha outro aí Membros Outros membros Do nosso coração Paulão Receba o nosso abraço Um abraço Estamos com saudade De vocês Um abraço Pra nossa amiga Argentina Luz E o Beto De Osasco Que Deus abençoe vocês Pessoas maravilhosas Abraço pra comadre Lá em Osasco Também E todos Osasquenses Osasquenses Exatamente Quero mandar um abraço Pra nossa amiga Pra nossa amiga Cintia Cintia Santos Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Para nossos primos Madreia De Nova Serrana Dona Tereza Dona Tereza de Formiga Perceba o nosso abraço Estão aqui Estão aqui Porque realmente A lista é grande Mas aquele abraço Pra todos vocês E por hoje É só Fique com Deus Meus amigos Deus abençoe A vida de vocês No coração de cada um De vocês Tchau pessoal